Salário dos jogadores do Palmeiras Rony, 1 milhão de reais Arthur, 750 mil reais Breno Lopes, 215 mil reais João João, 30 mil reais Rafael Veiga, 1 milhão de reais Arthur Ester, 600 mil reais Jair Wilson, 500 mil reais Zé Rafael, 300 mil reais Fabinho, 30 mil reais Gabriel Menino, 200 mil reais Vanderlan, 80 mil reais Gustavo, 30 mil reais Mike, 250 mil reais Marcos Rocha, 450 mil reais Pequerez, 300 mil reais Luan, 300 mil reais Wevert, 650 mil reais Dudu, 2.1 milhões de reais Naves, 30 mil reais Gustavo Gomes, 1.2 mil mil reais Hendrick, 140 mil reais Salário dos jogadores do São Paulo Alexandre Pato, 200 mil reais Caleri, 700 mil reais Rodrigo Nestor, 130 mil reais Lua, 100 mil reais Fede, 40 mil reais Felipe, 40 mil reais Mendes, 250 mil reais Thales Costa, 40 mil reais Juliano, 200 mil reais Marcos Paulo, 200 mil reais Pedro, 40 mil reais Erisson, 150 mil reais James Rodrigues, 960 mil reais James Rodrigues, 960 mil reais Rodriguinho, 40 mil reais Luciano, 400 mil reais Alisson Castro, 300 mil reais Lucas Moura, 1.2 milhões David, 400 mil reais Caio Matheus, 40 mil reais Lucas Moura, 1.2 milhões